A vida às vezes pode ser dura demais, e a nossa vida parece ficar estagnada e travada. O que aos poucos, consome a esperança e a paz do coração. Nada funciona e tudo parece realmente fechado ou perdido. O que pode transformar a vida num verdadeiro desafio, isso é verdade. Mas, onde encontrar a saída para isso? Onde estão as soluções? Pense comigo, todas as soluções de sua vida estão em suas mãos, e se nada está dando certo, então há algo de errado que você está fazendo. É neste momento que devemos perceber que algo precisa mudar, precisamos nos tornar pessoas melhores para termos resultados melhores. Para isso, é importante reconhecermos os hábitos ruins que temos. Afinal, às vezes a gente nem percebe, mas eles estão lá, atrapalhando nossa vida. Então é importante entender cada um desses hábitos para que a partir daí, possamos agir diferente. Portanto, transforme essas atitudes em algo positivo. Se você tem o hábito de reclamar, por exemplo, que tal tentar agradecer mais pelas coisas boas que acontecem? Se tem o hábito de julgar as situações antes de entendê-las, que tal ter paciência, e sentar para entender ou conversar? Nada vem de graça nessa vida, e tudo exige esforço, por isso comece a ver o mundo com outros olhos. Valorize as pequenas coisas, os momentos simples da vida, e cultive pensamentos positivos e atitudes gentis. Só o tempo e a sua força de vontade, que irão lhe dar todas as ferramentas para encontrar as soluções da vida, e para lhe fazer uma pessoa melhor. Seja persistente e confie em Deus, pois todos os caminhos da felicidade precisa passar pela estrada da fé e do amor a Deus. Conheça o seu coração e assuma as suas responsabilidades de promover essas pequenas mudanças, que tudo dará certo no final. Para concluir, lhe convido a promover as mudanças do seu dia a dia. Convido você a conhecer tudo o que habita o seu coração, e que mude o que precisa ser mudado e aperfeiçoe o que é bom, assumindo o seu compromisso pessoal de alcançar a própria felicidade. Espero que esta mensagem tenha lhe trazido boas reflexões, e que você possa encontrar respostas com ela. Deus lhe abençoe. A você e a sua família. Amém. Amém.